Olá pessoal, vamos compreender agora o coração de uma subestação de energia elétrica. Vem comigo! Uma subestação de energia elétrica nada mais é que uma instalação que pode oferecer um ou mais dos seguintes serviços, transmissão, transformação ou distribuição de energia elétrica. Considere esta subestação típica, onde temos uma entrada com linha de transmissão em 69 KV, temos disjuntor, transformador de potência e na saída, linhas de distribuição em 13.8 KV, cortando as cidades, alimentando cargas residenciais, comerciais e industriais. No entanto, para o perfeito funcionamento dos equipamentos e da subestação, são necessários serviços de proteção, controle, comando e refrigeração. Este é o coração da subestação. Esses serviços auxiliares, eles são providos através de baixa tensão em corrente contínua ou corrente alternada. Em corrente alternada, temos os seguintes serviços essenciais. Iluminação do pátio da subestação, retificadores que vão alimentar as baterias, temos motores em corrente alternada responsáveis pela abertura e fechamento de chaves seccionadoras e também o sistema de refrigeração, motores que irão acionar ventiladores, bombas de circulação de óleo em transformadores, por exemplo, e comutadores de TAP sob carga dos transformadores. Já em corrente contínua, temos comando de bobinas de abertura e fechamento dos disjuntores, toda a sinalização e alarmes, proteções de cada um dos equipamentos da subestação e serviços de telecomunicação. Agora vamos compreender o diagrama elétrico dos serviços auxiliares. Temos um barramento de corrente alternada, pode ser em 220 volts, que vai alimentar todas as cargas, todos aqueles serviços auxiliares de corrente alternada. E de onde vem essa fonte? Vem do transformador de serviços auxiliares, o TSA, que na maioria dos casos é um transformador em 13.8 KV, que reduz na baixa tensão para 380 volts trifásico e 220 volts monofásico. Temos também um barramento em corrente contínua, normalmente 125 volts, alimentando todas aquelas cargas de corrente contínua. E de onde vem a fonte? vem através do retificador, que vai converter a corrente alternada para corrente contínua. Esse é o diagrama dos serviços auxiliares. No entanto, precisamos acrescentar as redundâncias para garantir confiabilidade. Por exemplo, se o transformador de serviços auxiliares tiver defeito, podemos partir o grupo gerador de emergência. E se o retificador tiver problemas, podemos acionar o grupo de baterias. Estas fontes de tensão em corrente alternada e corrente contínua em baixa tensão são o coração da subestação, provendo todos os recursos para o bom funcionamento de cada equipamento. Vamos agora a algumas ilustrações. Por exemplo, o gerador de emergência, utilizado quando dá a indisponibilidade do transformador de serviços auxiliares. Nada mais é do que um gerador diesel acoplado a um alternador. Agora temos o retificador, que irá converter a corrente alternada para corrente contínua. E por fim, o banco de baterias, que é a redundância do retificador em caso de falha ou defeito, utiliza baterias industriais, que são baterias de 2,2 volts. Na verdade, se utilizam 60 baterias em série, normalmente 132 volts, para prover os serviços auxiliares de corrente contínua. Valeu pessoal! Espero que esse conhecimento tenha lhe sido útil. Se você gostou, se inscreve no canal e acompanha outros vídeos. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!